Fala aí galera, bom dia, tudo bem? Aqui quem fala é o Leandro, da Revisa K, é isso aí galera. Estamos aí com uma novidade nova aí para os amigos aí, clientes aí, os reparadores. Mostrar para vocês aqui a nova loja nossa aqui que vai ficar agora no bairro de Laranjeira, beleza galera? Mostrar para vocês aí, nós estamos fazendo uma obrinha aí, uma reforma, mas dentro de pouco tempo, meu rapaz está trabalhando em cabricadeira, dentro de pouco tempo eu já vou estar já fazendo serviços aqui também, tá bom? Aí a gente tem lá em São Cristóvão, e aqui vai ser uma nova loja aí que a gente vai ter também aqui no bairro de Laranjeira, tá bom? Na rua Alice, mostrar para vocês aí mais ou menos como é que está ficando aí a fachada, ainda está pintando ainda as portas, beleza? Vou deixar para vocês aqui como é que está aqui do lado de dentro. Já tem os elevadores que já colocamos no lugar, beleza? A bancadinha ali, certo galera? Estamos ainda arrumando as ferramentas, tá? Tem outro elevador aqui, atrás de mim, certo? É isso aí pessoal, aqui é a nova loja da Revisacar. Estamos aí nessa luta aí, com o escritório. Está meio bagunçado aí galera, vou mostrar rapidinho, tá? Mas é isso. É galera, aqui em Laranjeira, está lá o espaço ali onde a gente também vai fazer uma lanternagem, pintura. Aqui vai ser uma loja que vai abrangir também esse serviço, tá? Já está lá o Sebastião lá já fiscalizando, Marcelo. Certo galera? A bagunça ainda está generalizada, que a gente está em obra aí. Mas, o que tudo indica, nós dentro de pouco tempo já estaremos aí inaugurando e fazendo aí os serviços de manutenção que você já conhece, com qualidade, beleza? Muitos clientes saíram daqui da parte da zona sul, para ir para lá, para São Cristóvão, para fazer serviço com a gente. Então, a gente colocou o desejo no coração de estar vindo para cá, para esse lado, tá? Só mostrando para vocês aí a apresentação aí. E dentro de pouco tempo, já vamos já estar a todo vapor aí, com a qualidade que a Revisacar só ela oferece para vocês, para que a gente possa estar atendendo vocês aí de maneira legal galera, beleza? Essa rua aqui é uma rua muito tranquila, tá? Uma rua bem movimentada, quer dizer, né? Mas, em matéria de... não tem lá grandes coisas, ó. É a rua Alice, número 289. Aí ó, 289 aí, ó, para vocês verem aí, beleza? Aqui é o prédio que vai ficar a nossa oficina. Prédiozinho alto. Certo galera? Um abraço aí, vamos acompanhando aí. Assim que tiver tudo certo, eu vou estar mostrando para vocês aqueles vídeos espertos aí, sobre manutenções automotivas. Pessoal, abraço. É isso aí galera! Já estamos com a loja pronta para poder fazer um bom atendimento aí para o nosso público da Revisacar. Já temos algumas coisas, alguns ajustes a serem feitos, mas a loja ficou muito boa, ficou top, tá? Tem um espaço aqui, show de bola, beleza? Sebastião vai ficar comigo aqui nessa loja também por um tempo. A gente vai ficar, eu no caso, vou ficar lá em São Cristóvão e aqui. O Sebastião praticamente vai estar dominando aqui essa parte de cá, laranjeira. Beleza galera? Vou mostrar para vocês um pouquinho como é que ficou a loja. Fala alguma coisa aí, Tião, para o rapaziada. Eu estou aqui esperando, aguardando todo mundo aqui para fazer um bom atendimento. É isso aí galera, você já conhece aí o Tião, nosso astro dos vídeos aí. Sempre dando dicas impressionantes, pessoal, tá? Dicas maneiras aí a respeito de manutenções automotivas. O Macedão ali, vai sair ali de dentro. Esse aqui é o Marcelo. É o nosso responsável aí por estar fazendo a edição dos vídeos, responsável pela internet, nossa divulgação. Também faz parte aí da equipe Revisacar, beleza? Temos aqui também o pedreiro aqui, que está sempre comigo aqui. Chega para cá, rapaz. Vem cá, dá uma louca para a galera aí. Seja com o Fábio. Tamo junto. Galera, pedreirão, tá galera? Aí o que ele fez aí, ó. Deu uma reformada aqui nesse galpão legal aí com a gente aí. Deixou aí tudo perfeito aí para poder estar atendendo vocês bem, tá? Aguardo vocês aqui fazendo uma visita. Vou mostrar um pouquinho aí como é que está. Só um minutinho. Bancadinha já está pronta. Aqui a gente tem aquela telinha para poder estar fazendo aí as avaliações aí dos manuais técnicos, certo galera? É os carrinhos de ferramentas, meril. Beleza galera? Ali é o escritório. Esse aqui é o meu carrinho velhinho. Que está aqui. E ali galera, é a parte onde a gente vai fazer pintura, tá? E outras coisas mais, pessoal. O chão está recentemente pintado. Fizemos uma obrinha aqui caprichada para poder esse galpãozinho aí ficar bem bacana. Para poder estar atendendo vocês, beleza? E é isso aí galera. Serviço de qualidade. Vocês sabem que é aqui na Revisa K, beleza? Estou aguardando vocês aqui nessa unidade aqui de Laranjeira. Rua Alicia 289. Alice. Alice. Perdão, Rua Alice 289. Beleza? Um abraço a todos. Aguardo cada um de vocês. Show! Isso aí galera. Show de bola. Estamos aí aqui na Revisa K aqui de Laranjeira. Já chegou nosso primeiro cliente aí. Primeira mão para vocês verem aí. Uma revisãozinha aí de troca de correia. Uma revisãozinha aí daquela top, né? Extensionadores, as correias. E outras coisinhas a mais aí que o cliente vai fazer, mas... Já para mostrar para vocês aí que já está todo o vapor aqui a nossa Revisa K de Laranjeira. Quem está fazendo essa substituição aí é o nosso mestre Tião. E aí Tião, como é que está aí? Estamos aí. Tentando oferecer o melhor serviço aí para os nossos clientes. Pô, show de bola. É isso aí cara. Então é isso aí galera, tá? Correiazinha aí top. Beleza? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Caixinha aí original Volkswagen, perfeito galera? Aí, ó. E é isso aí pessoal. Vamos fazendo aí os trabalhos. Já também chegou um servicinho ali para pintura, tá? Nós já estamos providenciando aí, ó. Esse centrazinho aí vai... Daqui a pouquinho já está sendo preparado para nós fazermos a pintura dele. E estamos aí galera, vamos acompanhando aí o Desenvolver os Trabalhos. Um abraço a todos. Tamo junto. Quando é só você, o tempo vai ser tão difícil. Quando não há ninguém para encontrar... Tchau. Tchau. Tchau.